Meu parceiro, parabéns de novo, Chila, de novo, você vai começar a ficar viciado nos refrigerantes da Sabor Aqui. Parabéns, Chila, grandes defesas, 6x3 no placar, Serrano classificado, primeiro lugar do grupo, e você arrasando, detonando, segurando a equipe adversária, que veio com um volume muito bom de jogo, né? Muito boa noite, revista Clube do Esporte. Valeu, Valdinei, obrigado. Valeu por vocês estarem prestigiando aqui na cidade de Catanduva. Ah, cara, foi um jogo difícil, velho. Conseguimos segurar umas boas bolas ali atrás e o nosso time conseguiu resolver lá na frente. Mas tá bom, conseguimos classificar, nosso objetivo era classificar em primeiro, agora vamos nos preparar para a próxima fase lá. E a galera do time tá falando, pô, ele de novo, mas mereceu, né? Mereceu, eles tão acostumados, eles tão tirando o óleo, deixa eles. Ó, pega então, ó, pega aqui, ó, Tubaína e uma like da Sabor aqui, mostra pra galera lá de casa, ó. Valeu, Valdinei, obrigado. Parabéns, tamo junto, agradece aí a todos que curtiram e torceram muito por vocês. Valeu, galera que tá aí em casa, torcendo por nós. Valeu. Vai ter mais, semana que vem tem mais, né? Terça-feira tem rodada, mas agora vocês só jogam na semi, então vai demorar ainda uns 15 dias. Ixi, então tá bom, então vamos descansar e trabalhar. Valeu. Tá aí, um abraço, Tila.